Tudo que passa hoje na internet, né, aquela... Acorda, Pedrinho, acorda, Pedrinho, não me deixe, Pedrinho, pai, pelo amor de Jesus... É o quê, menino? Acorda, Pedrinho, que hoje tem campeonato. A música é essa, é? É, pede para a revista. Acorda, Pedrinho, que hoje tem campeonato. Não era para trabalhar, é, é, é... Corpo, Pedrinho, hora do trabalho, do serviço. Mas não. Ô, Rússio, quando achar, tu me diz, viu? É isso mesmo, só? Estão pegando o Rússio aí, Apulso. É um filme, é? Adianta um pouquinho, meu filho, senão o YouTube vai derrubar. É. Ah. Tudo que vai adiantar não, aí, a guia. Volta um pouquinho pra frente, meu filho, se bora seguir o programa. Patrícia esperando lá em Belo Horizonte. Vá. A música só diz isso, rapaz. Acorda, Pedrinho. Acorda, Pedrinho, que hoje tem campeonato. Vem dançar comigo, vai ver que eu te esculacho. Sei que não dá pra ver, mas cê vai ver que hoje não tem chocolate. Nem de segunda a sexta-feira. Olha o chocolate pra Pedrinho. Embarra. Muliz. Não sei mais... Tá bom. Tá bom. Ele não sabe mais, mas quer acordar Pedrinho pra levar pra onde? Não sabe dele, sabe? Tão tudo cheio do... E aí? Já tá inscrito em nosso canal? Sim? Então não esquece de ativar o sininho, né? Pra você receber atualizações de tudo que a gente faz. Aqui rola notícia, fofoca, história, mágica, porrada, tiros, colhação, facada. Tudo que tu empresta, o que tu empresta também. Tá aqui no nosso canal.